Tá com as passagens? As passagens, a reserva do hotel, tudo, tudo aqui, ó. E as malas também já estão no jipe. Pensou em tudo, hein, doutor Álvaro? É, pensei. Vontade de ficar logo sozinho com você. Só nós dois. Vamos embora antes que descobriu a gente aqui. Já deixei o jipe fora do sítio, pra ninguém perceber. Vamos. Espera, vão pegar a gente. Bom, não. Vou te ensinar uma passagem secreta. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Se eu sumiu da festa, fiquei preocupada. Estava aqui pensando. Você tá triste com alguma coisa? Não. Muito pelo contrário. Tô muito feliz. Tava bonito lá no casamento, né? Bem legal. É engraçado ver o pai da gente casando. Você se lembrou da sua mãe, né? Foi uma saudade boa. Ela tá feliz pela gente lá no céu. E foi por isso que a dona Santa te deu esse buquê, né? Você não sabe o que significa esse buquê? Não. Por quê? Porque você é a próxima mulher da casa a casar. Ah, é? E com quem que você vai se casar? Não sei. Ainda falta tanto tempo. Ué. Não vai ser comigo? Você? A gente ainda nem namorou? É que eu sou meio envergonhado por essas coisas. Mas eu gosto muito de você. Quer namorar comigo, porra? Ai, pensei que você não ia pedir nunca. Isso quer dizer que... Essa garota é mais linda do mundo. Eu posso te dar um beijo. Eu posso te dar um beijo. Combinei com meu pai. Ele vai explicar pras crianças por que a gente não pôde se despedir deles. Será que as crianças não vão ficar tristes com a gente? Não. Claro que não. Seu Pepe vai fazer tudo direitinho. Enfim, só as... I was searching and ready Reving again And I had nothing on myself A lot to blame You came into my world Diamonds or pearls Could have a replace Watch a cave to me, girl Just like a castle or sand Girl, I almost lost Tchau!